Essa denúncia chegou através do Zap, hein? Moradores da Caixa d'Água preocupados com a descoberta de uma infiltração que coloca em risco de desabamento casas vizinhas. Quem mostra pra gente agora é Gabriel Nascimento, vamos ver. Uma fonte inesgotável de água seria uma boa notícia? Se a água não fosse suja e se não expusesse uma série de casas ao risco de desabamento. O problema foi descoberto há cerca de três meses nessa obra onde estamos, no bairro da Caixa d'Água, Ladeira do Paiva, Vila Margot. Infelizmente, Luana, proprietária da obra, teve a infelicidade de descobrir essa infiltração. A boa notícia é que já se sabe de onde vem esse esgoto. E a má notícia qual é? A má notícia é que a Embasa não quer resolver. Já temos diversos protocolos, eles mandam equipes erradas, mandaram uma anteontem pra resolver o problema, mas onde nós estamos sinalizando o que é para resolver, eles não resolvem. informam que é para jogar entre o posto e o proprietário do tubo, da tubulação. Importante registrar que isso aqui é um paredão antigo para além da parede de Luana e é um respiro para essa estrutura. O problema é que esse vazamento faz com que toda vez que os vizinhos da parte de cima têm descarga, tudo sai aqui na obra de Luana. E também em outras casas, vocês vão ver aí algumas imagens feitas há pouco por Sérgio Borges, infiltração que tira o sono das pessoas que aqui habitam. Com certeza, além do odor e nos atrapalhar para continuarmos a nossa obra, né? Porque o que era o sonho da casa própria está se tornando um pesadelo. Nós tentamos resolver o problema de uma forma, da nossa forma particular, mas é inviável. A Embasa precisa resolver, porque foi uma obra realizada em 2009 no posto de gasolina que fica situado atrás do meu imóvel e eles não, feita pela própria Embasa. E agora eles estão se recusando a resolver. Eles mandaram aqui para poder só refazer caixa de esgoto e não é esse o problema, é muito mais além. Há muitos protocolos registrados, até agora nenhuma solução e a gente deixa o recado aqui para que a Embasa possa dar o quanto antes uma solução para essa questão aqui aos moradores da ladeira do Paiva. Não precisa esperar ceder tudo para correr atrás do prejuízo. Com você aí, Casemiro. Valeu, Gabriel. Ficar assim é que não vale, não pode, claro. Em nota, a Defesa Civil de Salvador informou que o vazamento na caixa d'água se trata de infiltrações possivelmente de redes de esgotamento sanitário e pode causar desabamento da contenção. Após a vistoria, foi recomendado o caminhamento para a Embasa e para investigação e recuperação da rede de esgotamento sanitário. Depois que a nossa equipe esteve no local, a Embasa foi até lá e começou o reparo no vazamento. As imagens estão sendo mostradas aí, o pessoal da Embasa. Ponto para a Embasa, bateu, levou, hein? Denunciamos e a Embasa foi lá. Queremos mostrar toda a solução finalizada.